E aí, valeu? Começou a gravar? Isso aí, gravação. Ah, ontem disse que ia pra baixo, que ele me enganou, hein? Nossa... A gente ainda não sei, a gente ainda tá devagar, hein? Isso é uma das coisas que é ruim também, né? Que a gente sempre fala, nossa, o timer tá inteiro, que já é meio depois da caixa. Olha aí, ó. O quê? Ah, tá. Não, depois, só. Com sequência, né? Vamos ver a altura. Aí a gente joga a bola de lado. Nossa! O que que é isso? Carro a caixa! Você consegue! Só que mexa lá embaixo, não. Vou ficar com o toque a partida toda. É isso, né? Agora tá acima do dedo. Tipo isso. Agora tá acima do dedo. É. É. Agora tá acima do dedo. Só quem achou que seria pago? Eu tava vendo e o dedo, eu me enriqueciava por ele, né? Eu não tava negando porque tinha um jeito, não diminuí. Não era negando porque tava comendo um arco. Mas tá bem difícil, tem dois lados. Tem uma forma mais assim, né? Tem uma forma mais assim. Isso mesmo, Max. Aí você só começa quando eu gostaria mesmo. Eu não sabe se eu não tá indo. Ah, a gente tá deixando aí. Ou não, vai deixando aí. Tem uma forma mais assim. É. 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 E a pressão fica mais consciente Desculpa galera Vi, olha É mais nossa Eu tenho que estar ganhando, mas eu tenho que sentir Esse que é o problema de damage Que eu queria falar no começo na verdade Mas a gente foi gostando O problema que eu ia falar é que Quando tem time azul Tem que vermelho E o Henrique pegou Vai assinar de volta E é mais nosso com o vermelho Ah sim? Pode acabar batendo o Henrique Até porque o Henrique também não está com uma cor muito linda Vai dar a sensação de que o Yago E o Henrique e o Henrique estão jogando E o Google e o Henrique estão jogando Não, que o Henrique e o Henrique estão jogando Mas na verdade não Tem que trocar tudo Ele está gripado hoje É, eu estou morto Basicamente Consegue chegar mais perto da hora? Consigo Eu estou morto Eu acordei pior ainda Ontem eu estava até bem Nem eu sabia mano, ele resolveu aparecer É assim que eu só começo quando o Double terminar É assim que eu só começo quando o Double terminar Marcos Nem sabia que eu ainda ia Vou cancelar Que ela Agora hein O Guga batendo da mesa Estou memorando pelo Yago Agora eu estou trocando aí Agora eu estou trocando aí a tela Agora eu estou trocando aí a tela Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Deixa eu ficar assim ó É É, é isso Vou ficar perto do microfone né Mano, câmera de Double é complicado Em 5 a gente promete fazer algo melhor, eu juro Não, não Tu pode também mexer o monitor pra trás No meio de desligar todo dia Porque a pessoa desastre Liga a câmera na careca do rio Não Agora vai Ó, tu pode pendurar aqui nesse Nesse coisa ali E virar na cara deles Assim? É Boa, tá top, verdade Boa, tô fã Engraçado Ah, agora tá melhor Por que que tá engraçado? Fala aqui, obrigado por estar assistindo aí com a gente Estava ontem aqui também, tava no canal Meu canal também Ainda pegando um É engraçado né Ainda sempre pensando que eu pegava um boneco bom, pegou máfio nesse jogo Eu recuso a pegando um boneco Eu recuso a pegando um boneco, eu disse que eu ia abrir em 10 E tá por aqui Qual foi? Acho que nem o Levi sabia que o Wendel vinha Quando ele tava aparecendo Ele ficou aí É, o Levi O Diga tá jogando de dupla Eu não sei se estou jogando agora Na verdade eles estão mesmo Tão três set-ups só A gente tem cinco set-ups Mas se os doubles o espaço é meio apertado A gente só tem espaço E aí E aí E aí E aí E aí Eu, Levi O Diga que você ficou com o Rit9 Tô ouvindo que eu tô com o Rit9 É, porque é a dupla do Wendel Dupla do Wendel Ah, tá Tudo tem que dar certo Se não fosse esse garoto que ele é tiro Vai daí Nossa senhora Chove de Spike é tudo dentro né 2-1, 2-1 A gente pega vocês Nossa senhora No céu Que beleza Que mole Acho que na verdade eles pegaram mais rápido Que mole Apesar de, entre aspas, vocês consideram que estão viáveis A gente tá passando desde o gameplay do Z4 Apenas que eles estão jogando muito parecendo Ainda principalmente Um teste no mundo Muito parecido com o Mafia do Z4 Bem bacana Bem bacana mesmo Sem muita figura Tô muito paciente aqui com a luta Mas não consigo acertar Mas ainda o Z4 também tá bem equilibrado Isso Eles estão Eles estão Eles que ninguém sabe muito o meta de doubles nesse jogo Mas Eles estão Com Aquele negócio de 2x Um em cada campo da tela E Na verdade o efetivo O efetivo de Dumbledore É você conseguir estar perto do seu passinho E os dois atacados em outro Eu acho que Eu acho que o Fábio gostou Eu acho que a gente juntou um sincroninho assim Eu acho que Querendo ou não O Ender e o Ender estão testando a dupla O Ender tá segurando muito vocês todos Eu sei se ele tá esperando Se ele tá se apoiando O Fábio vai perder e vai roubar Normalmente Eu não sei se ele tá se apoiando nenhum É Tá aí Tá aí Tudo efeito Nossa Matou O tipo de coisa acontece É coitado Mas é verdade É Ainda mais que Eles só tem que tirar uma vida de cada um E a Palutena já tá quase morrendo O grande problema da Palutena Pode vir matar a Palutena O Ender vai acertar um golpe e ficar vulnerado depois Pois é Ninguém vai ter que cobrir ele de qualquer jeito O Ender está chegando bem sinfonia com a Palutena Fazer um trabalho impressionante Agora vê se não Não dá pra ver que eles estão cobrindo a palutena Olha o Ender Basicamente Eles estão fazendo Eles já são uma dupla Uma dupla né É Enquanto o Ender A gente quer uma treinadinha Ah não Mas eles são uma dupla O Ender e o O Ender Só são dois homens que decidiram jogar aqui É É Decidiram ser uma dupla agora Acho que tá na dupla de Improvide Boa Mostra Boa E aí aconteceu Enfendei pra dentro Acho que ele conseguiu mais também Mas Dica É E a Palutena Você tem pressão né Tchau 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 Tchau